Fala galera, fala gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, do nosso programa Canto dos Encontes. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Nós estamos começando mais um programa Canto dos Encontes. A alegria de sempre, a esperança sempre renovada e é muito bom reencontrá-lo. Nonato, quem faz conosco o programa de hoje, poeta. Um abraço a toda paraíba que nos assiste na mesa de cultura. Estamos recebendo orgulhosamente a Denizalva Ascioli para os ítimos Val Ascioli, a presidente da Fundação Ascioli. O poeta, músico, professor Bira Delgado. E o poeta, psicólogo Pedro Fernandes, amigo de todas as horas aqui na mesa de cultura. No palco com os nonatos, nos acompanhando, Gledson Meira, o melhor baterista do Brasil. O contrabaixista maravilhoso também, Israel. O Júnior Matos na sanfona. O Felipe Francis no violão nylon. E o Marcos Rosa no violão aço. Os nonatos 100% dão na cultura um esmero. Música sem ter desespero. Letra feita com talento. Para quem finda casamento, para quem começa namoro. Compositores de ouro da cultura nordestina. E agora os donos da mina tomam conta do tesouro. Cantos e contos, valorizando a nossa cultura. Vamos lá! Quero ouvir. Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E mel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem mude os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Cantos e contos, cultura viva na TV Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o caráter muda a consciência É essencial manter a consciência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Incidente, fraquejado de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao mesmo eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei mais torrido, tudo mais passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou-se num passeio de mágica Como personagens dessa história trágica Fomos namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Cantos e contos, valorizando a nossa cultura Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recorda pra quem Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais filha, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois Você não é mais filha, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois Você não é mais filha, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo um nós por dois Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma ave que saiu do bando que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa não passou de humor e como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Sorrir no presente da dor do passado Cruzando juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou E não deixou nem marcas pra não ser lembrado E não deixou nem medenciada Para os meus olhos, você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado, pele com essência E o poder nas mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo, falta de conselhos, muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Segunda chance, depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Aqui no programa Cantos e Contos pela TV Tambaú O STT na Paraíba A história dessa música é importante também Isso dos bastidores é comentado As pessoas têm curiosidade sobre os artistas Independente do seu nível de fama, de procura Às vezes uma música, um livro, uma coisa As pessoas têm essa curiosidade também Com essa música, vamos contar esse fuxiquinho aqui, viu, Nonato? Vou botar você numa saia justa Você é mais fuxiquinho, diga aí Não, é que essa música A gente morava em Patos na época Inclusive o programa chega lá muito bem Um abraço a toda Patos, aos nossos amigos de lá Essa música a gente fez quando morava ali Num apartamentozinho ali perto da praça Do Manduri Ali do Manduri Exatamente A gente um dia veio, veio, veio pro centro da cidade Aí você e Nonato Quando eu era solteiro Graças a Deus casou-se Minha cunhada Bebel botou o cabrecho nele Mas era um perigo Eu não podia arrumar uma paquera Era uma namorada que ele ia por trás e fisgava Um verdadeiro gavião, né, perigoso E aí eu tinha tido uma namorada Tinha uma namorada E ele foi por lá e fisgou, né Aí eu sou acostumado a sofrer mesmo Tudo bem, me conformei e tal E isso, passou um tempo Depois nós fomos pra cidade E encontramos a Dita Cuja Minha ex e ex de Nonato, né Mas ela tava meio acabada pela mão do tempo Aí a gente mesmo riu da situação, né, rapaz, olha aí E a gente foi caminhando E quando chegou em casa A música tava praticamente feita Essa música a gente fez em 20 minutos Enquanto caminhava Chegou no Manduri e já foi pegando o violão Então, Patos Um abraço Que essa música nos imortalize aí E aquela mulher também Que ela teve um papel muito importante nessa música Mas não pode dizer o nome não Você não vai ficar triste Essa é uma das mais pedidas nos shows Eu vou me mudar pra fazenda Que a urbe que ilude Só me desilude Com medo do trânsito do trânsito do asfalto Que é uma família de queijo É uma família de queijo Eu deixo a cidade também Que minha origem Eu sonho anoitecer com lua e luz e piridão Eu largo a metrópole do medo e sem medo Pela casa Numa casa de canto Numa casa de canto Prefiro me acordar com galo Que não tem relógio Mas desperta a gente Fumar o meu leite composto Sem gosto de água e bem quente Na roça sepultar os grãos E assistir o parto Sem dor da semente Com água de pó de tonéis Lavar os meus pés Sentar tal batente E a tarde nos últimos ensaios Dos raios Do sol no poema Eu volto um milhão pra voltar Eu quero um monte que custar Mora novamente Numa casa de canto Que eu possa ligar pra os vizinhos Sem supeitar Preciso falar com pessoas Que dizem relato Numa casa de canto Numa casa de canto Que eu possa ligar pra os vizinhos Sem disputa e sem disputa em canto Preciso falar com pessoas Que dizem relato Numa casa de canto Numa casa de canto Aê! Aê! Tudo tava certo Quando você telefonou Eu atendi Só pelo tom da sua voz Eu percebi Eu percebi que tinha algo errado Sem pedir desculpas Me disse que não me Me disse que não me queria mais por perto Que no outro homem havia descoberto Seu príncipe encantado E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora ou não do fora Tá doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora ou não do fora Está doendo até agora Sem me dar nem bola Mudou o jogo e me trocou por outro craque Estou sem graça pra me erguer depois do baque E você dando graça Estou fora do mundo Desde que soube que seu mundo não me cabe Nada é pior do que saber que você sabe Estou jogando as traças E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora ou não do fora Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora ou não do fora Está doendo sim Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora ou não do fora Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim Renasce em mim Está doendo até agora ou não do fora Está doendo sim Eu acho que eu vou pra aqui Vou pra aqui não é preciso que vocês não cantem comigo Vou pra cá agora Pra perto de que eu estou Meu ex-amor se não for pide muito Teve outra chance Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais feliz Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Se dá meu gosto, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu E ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa que eu só conto Enquanto marca a porta no seu ponto Aqui no Cantos e Contos O nosso Cantos e Contos partido de João Pessoa A imagem não tem asas Mas até o povo voa E nós pra tocarmos você Só tocamos coisa boa Estamos e... Tocado no meu quarto Coração sangrando Eu reavalei os estragos Que você me fez Vamos lá Eu quero ouvir, hein? Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Como é que é? Eu sei que sou culpado Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte Partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tu E eu não como de Deus Sem arma estou matando O tempo para ter se vivo Com medo de encontrar você Me escondo de mim Carlinho, mas não tenho um Que até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado Em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte E eu acho que estou mentindo Em parte Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto